Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo, beleza? E eu já tenho alguns nomes que vão participar dos próximos vídeos, da próxima saga de Saru, tô aqui, galerinha Mas então se você quer participar, tem algumas vagas ainda, então você deixa o seu like aí no vídeo Se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? E olhem bem pros meus olhos, galerinha, o meu olho divino Deixa o seu like porque agora é alguém útil do like em vocês E bom, galerinha, pra vocês entenderem esse episódio, vocês têm que ver o primeiro vídeo de hoje de Saruto Que isso daqui é o segundo, beleza? Então, às 7 horas, saiu o primeiro vídeo de Saruto Se você não viu, corre aí no canal, vê aquele vídeo e depois você vê isso pra você entender certinho Porque elas vão entender o que aconteceu, que eu, infelizmente, passei dessa pra uma melhor Mas não, eu estava meio que em coma, galerinha, sabe? E nesse episódio eu meio que vi toda a minha vida, sabe? Foram visões do futuro que aconteceu, pra vocês entenderem, sabe? Vocês vão entender legal, tipo, basicamente eu vi momentos da minha vida Caso eu escolhesse viver, caso eu escolhesse ir embora, entendeu? Então eu espero que vocês gostem, que ficou muito legal Espero que vocês gostem, que ficou muito legal Então deixem o like, se inscrevam no canal e também ativem o sininho, beleza? Até assim, fiquem com o vídeo agora Valeu! Vovó? Vovó? O que aconteceu? Eu não lembro de nada Minha cabeça Tá, onde eu tô? Que lugar mais esquisito é esse? Onde que eu tô? Eu... 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 Eu morri? Será que esse lugar aqui É como a vida acaba? Eu só fico em um lugar totalmente preto? Mas, pelo que eu me lembre Eu tava falando com meu avô agora há pouco E... Agora eu tô aqui nesse lugar Ai meu Deus, o que que é isso? Do que que é isso? Calma, tem uma pessoa ali Ei! Você aí? Ei! Você aí? Olá, Saruto Quem é você? E por que vocês parecem tanto comigo? Bom... Digamos que eu sou uma entidade aqui desse lugar E eu pareço muito com você Bom, você não ia querer saber a minha verdadeira forma Eu acho que seria coisa demais para os seus olhos Ah, 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 ah Ai meu Deus do céu Tá, e o que aconteceu comigo? Eu morri? Não Na verdade você está quase morrendo, Saruto Você está num estado muito complicado Nem mesmo os médicos estão conseguindo te ajudar Nada está te ajudando, Saruto A única pessoa que pode te ajudar é você mesmo, Saruto Você mesmo Bom, se você vê... Você pode ver o seu futuro daqui O seu futuro, tudo que vai acontecer com você, Saruto Tudo mesmo E você pode escolher Entre ir de uma vez Ou lutar pela sua vida, Saruto Lutar Você tem duas escolhas Você quer ver o seu futuro? Sim, sim Eu quero ver, eu quero ver o que vai acontecer comigo Tudo bem Vamos lá O meu cajamento Pera Eu estou cajando com a Tichunha Ei, Saruto 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 do futuro Ele não pode te ouvir Você só está vendo o tempo congelado Por isso que ninguém pode te ouvir Eles nem sabem que você está aqui Então Esse é o seu casamento, Saruto Há muito tempo na frente Ai, meu Deus Eu vou cajar com a Tichuna Isso não é possível Isso não é possível Isso não é possível Isso não é possível Tá Tudo bem O que mais eu posso ver Que vai acontecer comigo Porque eu já vi que eu vou se casar com a Tichuna Ai, meu Deus do céu Já está sendo uma escolha difícil, hein Lembre de continuar vivo Então você quer desistir por aqui E seguir o seu caminho livremente, Saruto Não, 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 não Não, vamos continuar Vamos continuar Vamos continuar Calma Agora Eu estou no cemitério Calma Essa é muita coisa para a minha mente Tipo assim Eu não estava meio que em coma Lá onde eu tava falando com você Senhor entidade De não sei o que Sim, mas ande um pouquinho Saroto E fala Anishu, cadê você? Prestei um deck comigo Bom, digamos que eu estou Dentro da sua cabeça, vai Ande mais um pouquinho Tá bom, né? Tá bom, tudo bem Tá, o cemitério Da Vila da Folha O que tem aqui é onde as pessoas são Enteadas normais, ué Charada O dia A minha mãe A minha mãe A minha mãe Não, 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 não Vovô Vovô Vovô, não Não, vovô Não, não, não Vovô Papai Papai Por que? Por que a minha mãe O meu pai E o meu avô Se foram Por que? O que aconteceu com eles? Bom Com a sua ida Saroto Muitas coisas ruins Aconteceram, né? Digamos que Vai ter uma pessoa Super forte Chamada Ikoga Que nenhum deles Conseguiu parar Você era o único Que conseguiria parar ele Então Os três morreram tentando Na verdade Seu pai Faleceu por outra coisa Uma batalha muito difícil Contra um Ai Como que eu posso te falar? Contra um filho Da sua mãe Hã? Contra um filho da minha mãe? Eu não tô entendendo Tá Então pode acontecer Coisas boas E coisas ruins Tipo Na minha vida, né? Tipo assim Se eu continuar Eu posso casar com a Tsuna Mas se eu for Todas as pessoas Que eu amo Podem acabar Morrendo também Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Agora Vamos pra mais uma coisa O que? Agora Esse sou eu adulto? Exatamente Mas Não é isso Que eu quero que você veja Eles vieram fazer Uma pequena visita Ao seu avô E sim Ele está vivo Quando você é um adulto Mas vá lá embaixo Veja o que te espera Vê o que me espera Como achei Ah Quem? Por que esse garoto Te parou de tanto comigo? Bom Ele é seu filho Você no futuro Vai ter um filho Muito poderoso Ele tem sangue Senju O Tira E o Zuma Digamos que ele é você Só que um pouco Mais forte Pera Eu vou ter um filho Então No futuro Ele vai ter sangue Sem juros O Zuma E o Tira Meu Deus do céu Os olhos dele Até os olhos dele São diferentes Olha isso Meu Deus do céu Meu Deus do céu Então É mais uma coisa boa Que pode acontecer Se eu Porque eu quero ter um filho No futuro Eu quero me casar E se eu for O meu avô E a minha mãe E o meu pai Já eram Ai meu Deus do céu E agora O que que eu escolho? O que que eu escolho? O que que eu não escolho? Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu sei que eu tenho que ficar Mas O que que vai acontecer Se eu escolher Voltar Tipo Escolher entre a vida O que que acontece? Bom Você vai voltar A sua vida normalmente Mas você pode Desequilibrar algumas coisas Mas Eu posso dar um jeito Saroto Eu posso Dar um jeito Meu Deus Eu tô ficando com medo Tá Parece que eu voltei Pra cá né Sim E agora Saroto O que que você vai escolher? Bom Eu quero A vida Bom Eu não posso Te dar isso O que? Mas você me mostrou tudo É claro que você pode Mas eu não quero O que você vai Saroto Você vai ficar Aqui no vazio Comigo Claro que não É claro que não O que? O que que tá acontecendo comigo? 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 Aaaaaah O que? O que? O que já aconteceu? Eu tô... Eu tô na minha casa Eu tô vivo? Eu entendi Então eu tinha que lutar Pela vida com aquela pessoa Ela só queria me mostrar Entendi Então quer dizer que eu realmente Tava em coma Então Meu Deus do céu Então é assim que basicamente é Quando as pessoas falam que passa a sua vida inteira Diante dos seus olhos Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai meu Deus Mas acho que eu tô vivo né Cadê o meu avô?